A investigação, que durou sete meses, foi coordenada pela promotora de justiça Ana Paula Souza, de Cachoeira Dourada. A operação contou com a participação de mais de 150 pessoas, entre servidores do MP, PMs e agentes e delegados da Polícia Civil. Desde cedinho, era grande o entra e sai na sede do Ministério Público de Itumbiara. Um a um, os acusados foram sendo trazidos para cá pela polícia. Foram cumpridos mandados de prisão em Cachoeira Dourada, Itumbiara, Guaiatuba e Inácio Holândia. Ao todo, são dez os envolvidos no esquema, entre empresários, assessores parlamentares e vereadores. Eles são acusados de desviar cerca de um milhão de reais da Câmara de Cachoeira Dourada. Segundo o Ministério Público, os desvios começaram em 2014 e foram aumentando na medida que mudava a presidência da Câmara. Todos os últimos cinco presidentes da instituição foram presos, acusados de chefiarem o esquema. Se firmava contrato superfaturado com alguns empresários e, a partir do recebimento dos valores mensais, se devolvia parte dos valores aos presidentes, via intermediário. Também fazia parte do esquema a contratação de funcionários fantasmas para a Câmara de Vereadores. E servidores, pessoas ligadas ao grupo empresarial que tinha por si os contratos superfaturados. Os últimos cinco presidentes da Câmara de Cachoeira Dourada presos na operação são Antônio Donizete Momenté, Saulo Rodrigues Oliveira, João Batista de Souza, Alexander Souza Alves e o atual presidente, Roberto Carlos de Castro. A Câmara de 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 Câmara de